Música Nesta terça-feira nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Jesus comunica aos céus que parte para o Pai. Próximo domingo, na Galileia, ele novamente reunido com os onze, e ele dá esse último recado. Ele começa a falar e some, vai para o Pai. Mas também os discípulos recebem o comunicado. Aguardem que em pouco tempo o Espírito Santo vai indicar o que vocês devem fazer. Ninguém vai impedi-lo, ninguém tem acesso a ser, a não ser pelo amor e a verdade. Este Jesus que parte, continuamos tendo acesso a ele. Mas somente pelo amor e pela caridade. Não só amor, porque o amor sem caridade não é amor, e caridade sem amor também não é caridade. Jesus percebe a tristeza dos discípulos, a partida normalmente deixa tristeza, preocupação, medo, insegurança. Não é assim que nós temos essa experiência na nossa vida? Quando temos que ir, quando temos que viajar, a gente fica assim um pouco nervosinho, sobretudo quando não está acostumado. Agora quem já está acostumado sempre viajar já não percebe mais isto. Por quê? Porque já faz parte da sua rotina. A atitude dos discípulos como se fosse nossa atitude também. É essa atitude da insegurança, da inconstância de nós ficarmos agora na frente. Aliás, é muito comum nós percebermos isto na vida de comunidade. As pessoas gostam, ficam nervosas, ficam preocupados, tensos, quando tem alguma coisa diferente, quando precisa enfrentar, fazer uma leitura, precisa dar um recado. É normal. Mas lembre-se, a presença do Espírito Santo dá coragem, dá inspiração, ilumina. E você sempre vai se sair muito bem. Ele parte para garantir que o Espírito da verdade venha sobre eles. O Espírito da verdade. Hoje nós vivemos no mundo das fake news, sobretudo no mundo da política. Olha quanta coisa, quanta sujeira em cima de construção de mentiras. A mentira não leva a nada. É preciso ser da verdade. E ter coragem de sempre falar a verdade. E por isso o Espírito Santo virá para que os discípulos sempre falem a verdade. Por isso eles são perseguidos. Porque a sociedade estava acostumada a viver de mentiras. Tanto é que o assassinato de Jesus na cruz foi motivado por mentiras. Nós temos que ficar atentos. Como que nós estamos sendo governados. Como nós somos na família. Como nós estamos na nossa relação na sociedade. Nós somos da verdade. Ou mentimos para ter vantagens. Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Que será o domingo. O outro domingo. O Espírito Santo esclarecerá a mente e o coração dos discípulos sobre o pecado. Sobre a justiça. Porque ele vai ao Pai. Não mais o verão dessa forma. Mas verão de uma maneira diferente e misteriosa. Essa dimensão agora é mais do que ver. Agora é ver e sentir com os atos, com as atitudes. E por isso, essa missão, ele é confirmado nos atos dos apóstolos, capítulo 16. Quando os discípulos creem que ele de fato está ressuscitado. Começa a anunciar. E nós também, na família, nós anunciamos pela atitude, pelo colhimento, diálogo. Momento de oração. Fazer parte de vida de comunidade. Ir na igreja, se bem que mesmo tendo essas restrições, mas dá para dar um jeitinho para que nós fomentemos a vida de comunidade. Perceber que Jesus está ressuscitado no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia. Ressuscitou como disse. Aleluia. Rogai por nós, a Deus. Aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedem-nos, vos suplicamos a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.